E aí pessoal, é o Victor aqui de novo. Como eu mostrei no vídeo anterior, eu publiquei um vídeo, né, sobre meu servidor. Eu pedi ajuda pra um amigo meu, o Nael TXD. Ele tá com a skin do iBuzz no servidor, mas ele teve que sair agora há pouco. Então, só eu vou estar mostrando o servidor, que muita gente ainda acha que meu servidor não progrediu nada, nada. Que eu tava pedindo ajuda. Aí, eu vou mostrar aqui agora. Ainda não tem plugin, mas eu já preparei as estruturas e tudo. Ele tá aqui, vocês... Tá dando uma travadinha por causa do Gantazer. Vocês vão nascer aqui. Aí tá ali, registrar senha, senha. Aqui eu vou banir... Não vou banir. É, vou pôr aqui gente que fez algo ruim pro servidor. Ou pra alguém. Eu ainda não fiz a área PVP. Aqui vai ser a loja. E aí, pronto. Aqui vai ser a loja. Tá, isso aqui pra quem não sabe é a esmeralda. A atualização é do 1.3.1. Tá, a loja é assim. É, uma lixeira. Quem tá conseguindo ler a placa aqui, ó. Tá. Eu vou mostrar como funciona. Você tá com um item. Abre. Ele cai na lava. Se fecha. Quem não fechar isso aqui e um jogador cair, vai ter que admitir. Beleza? Tipo, o jogador viu aí e fala. Ah, foi o... Fulano lá. Sei lá. O fulano. Aí tá. É cadeia. E os itens que o carinha perdeu. Fora diamante. Que pode estar mentindo. Eu vou devolver. Aqui vai ser os portais. Eu ainda não fiz nada neles. Só fiz do nether, que é o principal. Essa travada que deu aqui... Enquanto eu tava passando corredor, é normal. Conta isso pra todos. Bom, dessa vez não é tanta coisa, né? Igual antes. Igual no outro vídeo. Porque eu só tava querendo muita ajuda. Mas então, é isso aqui. Valeu. Falou.